Oi pessoal, tem alguém aí? Toc, toc! Será que tem alguém aí, gente? Por aqui tá malzona, né? A Val se junta com o Leandro, não sei quem é pior, né? Aí tão aqui fazendo a maior gazarra, né? E eu tô entrando a alguém porque eu sou muito comportada e eu tô bem quietinha pra saber se tem alguém aí. Tá tudo certo por aí, meu povo? Oi, gente! Deixa eu ver, tá? Ó, se eu não falar seu nome hoje, não tem problema não, tá? É porque eu tô sem óculos ainda. Então eu vou botando aqui bem perto da minha cara pra poder enxergar melhor. Ó, mas não esqueçam, pessoal, tá? Vamos compartilhar a live e vamos aí nos unir das mãos, né, Leandro? Vamos dar as mãos, tá? Não é pra cantar um, dois, três, mas é pra compartilhar a live, né, gente? Deixa eu ver aqui a Adriana, a Laudeci, tá vendo aí, gente? Ó, meu pessoal, deixa eu contar uma coisa pra vocês, tá? Ontem vocês não compartilharam a live, gente? Não dá, eu não consigo sozinha. Eu preciso de vocês pra poder compartilhar a live e a live ser bem legal, tá? Então não custa nada você clicar nesse danado desse botão e compartilhar a live, né? Deixa eu ver aqui, a Nilceia também tá aí. A Márcia. Tudo certo, é isso mesmo, gente. Olha só, quando vocês compartilham a live, vocês, além de abençoar outras pessoas, você também nos abençoa. E já tá aparecendo aqui os compartilhadores. A Luciana acabou de compartilhar a live. Ó, aparece pra mim aqui, hein? Então vou marcar todos que não compartilharam a live. E eu não vou deixar mais assistir as minhas lives, ó. É, tá ali ação. Olha que assim. Deixa eu ver aqui. Opa, Samira, sou de Bacabal, no Maranhão. Tá vendo aí, Leandro? A galera do Maranhão tá aqui. Eu posso virar a câmera? Fala não. Bacabal. Tá vendo aí? Ó, é. Tá vendo aí? Pessoal, mas ó, a galera, a Jânia, tá lá em Portugal assistindo a nossa live. Tá vendo aí, gente? Agora também, né, gente? Não vale não compartilhar. Deixa eu virar a câmera aqui e já virei, Leandro. Virei? Deixa eu fixar. Não, virei não, né? Virou. Deixa eu fixar aqui. Tô vendo uma mulher bem feia aqui. Engraçado. Não, ele hoje tá todo engraçado, né, gente? Pessoal, ó, deixa eu contar uma coisa pra vocês, tá? Tá vindo algumas surpresas por aí. A galera que não estiver no grupo VIP da Sam vai ficar de fora de muita coisa, hein? Então, pessoal, eu já vou contando pra vocês, tá? Que eu ouvi dizer que tá vindo uma terceira Masterclass decorando com a Sam. Quem já participou da primeira e da segunda viu como é assim, bafônica, né? Então, se eu fosse você, eu já ficava de olho pra não perder nada. Quem tá no Instagram, o link tá na, viu, Leandro? Já não? Não, se me abusar, eu digo, viu? Não, não... Ah, Leandro, também não vai dizer nada, né? Ô, língua solta, né? Gente, ó, a gente vai disponibilizar o link da Viu no Instagram, mas você pode mandar um direct. Eu vi que tem várias pessoas que mandaram um direct, tá? Até amanhã a gente vai estar enviando o link pra todos vocês. E a galera que tá no Facebook, o link tá fixado aí nos comentários. Então, não tem desculpa, tá? É só você clicar nele e direto pro Clube da Sam. Então, detalhe, pessoal, quem já está no nosso Clube VIP, tá? No VIP, tá, gente? Não precisa entrar mais. Só se você não estiver lá, beleza? Leandro, como é que estamos aí? Estamos aqui, né? Vamos fazer a minha chamada que a turma me obedece. Ah, não, Léo, pelo amor de Deus. Não posso? Eu não vou cantar, não, minha irmã. Estou dizendo que eles... Ah, galerinha, vai compartilhar. Porque você tá de caganeira. É isso, é isso. Ai, meu Deus do céu. Não, gente. Ó, hoje já teve uma mulher que descascou ele, né? Então, assim, ele fica fazendo graça. Ele procura o lugar dele, não procura, minha gente. Agora, gente, eu preparei uma aula bem legal hoje, né, Léo? Três dias. Ah, não, deixa eu ver. Como é que eu tô aqui? Ó, Leandro, fala alguma coisa séria. Deixa de graça, senão... Ó, falaram até que você não recebeu esse mês que eu estava caladinha. Pessoal, olha, é o seguinte. A Masterclass vai ter uma aula sensacional de precificação, viu? Como assim, ó? Serão sete... Não pode contar ainda, tá, gente? Mas eu posso dizer pra vocês que vai ser maravilhoso. E, galera, é 100% gratuita, tá? Assim como as nossas lá de Corujão. Então, se eu fosse, vocês ficavam de olho pra vocês não perderem absolutamente nada. E o que é que tá faltando pra poder convidar seu amigo Marabigold pra assistir, pra entrar no nosso grupo VIP, pra compartilhar live? Gente, não dá pra gente poder alcançar mais pessoas se você não compartilhar live. Então, é bem facinho, tá? Clica aí em compartilhar e manda essa live aí pra outras pessoas. Vamos embora, Leandro. Enquanto a galerinha tá compartilhando, Samira, eu quero dizer outra coisa. Ah, é? Que estamos já... Já não é mais projeto, é uma realidade. Vamos ter um quadro no canal de Samira, aonde a gente vai tratar de assuntos sensacionais. Vai ser vídeos-curso de 4, 5 minutos, que iremos tratar da organização do teu negócio. Hum... O Leandro já começou contando as coisas. Não, é deixar o celular na mão dele que ele já começa contando as coisas que não é pra contar. Com todas as dicas e os ensinos de gestão que a gente vai ensinar, você vai ter tempo pra namorar. Ai, meu Deus. É porque ele não tem tempo, tá, minha gente? Então, assim, ele tá querendo que as outras pessoas tenham tempo. Sabe porque não tem tempo, Samira? Com você é igual a fila do INSS. É complicado um agendamento aí. Nesse nível aí, minha gente, ó. É nesse nível. Leandro, dá pra você pegar a câmera agora? Agora eu vou transferir o posto pra Valcake, a queridinha de Recife, a mulher que caçou vários tubarões na Praia de Boa Viagem. E hoje nós temos a participação da sobrinha dela que está aqui conosco. Ela, essa menina que está aqui, fala muito, Samira. Tagarela. O tempo todo eu falando. Coitada da Clara, minha gente. Chegou hoje, ela deve estar querendo voltar. Porque ele não ganha com esse Leandro, tá? Ô, Léo, vamos lá, filho. Cuida. Vou passar? Tô passando. Ela não quer pegar? Ah, tá. Ela não quer pegar, né? Gente, ó, preparei uma aula bem legal mesmo. Sério, hoje a gente vai trabalhar bastante, tá? E eu tenho certeza que vocês vão gostar pra caramba. A gente tá trabalhando com o nosso queridinho, que é o Chantifest, como vocês já sabem. Vou colocar aqui a embalagem pra galera que não conhece ainda, tá? Enquanto isso, a Val Cake, né, minha gente? Vai estar aí lendo os comentários, né, Val? O pessoal disse que tu não lê comentário não, viu? O pessoal disse que a Val Cake não lê os comentários, tá? Então a Val Cake hoje vai ler os comentários, porque a Bicake não tá aqui. Será que a Bicake fica assistindo a gente, Val? Eu acho que sim, né? Assiste nada, não sai daqui, ela nem lembra. Ovelha desgarrada, minha gente, a Bicake virou. Ó, deixa eu pegar aqui um saco, uma manga, né, pra ficar bonitinho. Amei o bolo com flores. Ficou lindo, né? Vamos lá, Val Cake. Esqueci de pegar o saco, aí tô pegando agora. E aí, Leandro, posso ir? Pessoal, a gente vai fazer uma decoração bem bonita hoje, tá? A gente tá trabalhando com o nosso Shunt Fest. A galera tá querendo uma aula de pasta americana, Leandro, aqui, ó. Será que vai rolar? Bora lá, sim. Fala, galerinha. Um, dois. E aí, galera Marabigold do canal da Sam, sejam bem-vindos mais uma vez. E, gente, que legal ter você aqui, hein? Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, apertar o sininho, compartilhar o vídeo e comentar. Caramba, Samira, quanta coisa! É só pra não esquecer, gente, porque eu sei que no decorrer dessa aula, você vai adorar e pode até acabar esquecendo. Então, não esquece. Chegou aqui, já vai deixando o seu like aí, tá? Já vai aí comentando, deixando aí, compartilhando o vídeo pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Vem comigo? Gente, ó, agora, aqui, eu vou colocar, tenho a minha manga Marabigold. Ô, Leandro, ajuda a Valqueta aí a ler os comentários, Leandro. Vai ficar gravado, Val? Me responde. Vai. Ó, vai. Vai. Vai ficar gravado e a gente sempre manda reprise no grupo do WhatsApp. É, no nosso grupo do WhatsApp. Gente, ó, vamos lá, Leandro, vou começar aqui fazendo a minha primeira cor, tá? Gente, os corantes que eu vou utilizar, vocês já sabem, né? Eu sempre utilizo os corantes da Arcol, que são maravilhosos. O chantifeste, pra quem não conhece ainda, eu vou colocar aqui a embalagem dele. Gente, é o melhor chantilly da vida, tá? Eu amo demais, assim, super confio no trabalho da galera da chantifeste, porque, gente, esse chantilly aí é sensacional demais. Ó, Leandro, eu vou colocar a corante azul, tá? Já ia falar amarelo. As minhas ventas, que é amarelo. Vou só coisar aqui que dê uma sujadinha, tá? Pra não colocar dentro do corante de novo. Pronto. E eu vou colocar um pouquinho de verde, tá? Pronto, tá vendo? Samira, eu tô chateada com o Léo, ele não lembra o comentário. É, ele vai ler já já pra vocês aí, é porque ele tá segurando aqui a câmera, mas ele vai ler os comentários pra vocês. Ele vai dar uma focinha ali e aval já já. Ó. Sou de Escada, Pernambuco. Manda um beijo, Samira. Galera de Escada. Hã? Minha filha, Laura. Olha só, a Laurinha tá aí assistindo a tia Sam e o tio Léo. Olha, gente, que bonito que fica, Leandro. Ah, esse é um verde ou azul? Hã? É um verde. É, só que é um verde e água, tá? Vou colocar só mais um pouquinho de azul nele, mas é pra ficar bem clarinho. Compartilha esse breguesso aí, viu? E você do YouTube, olha, comenta, deixa like, pinta o set aí nesse canal e vamos ampliar. Queremos, quero crescer, Samira. É, isso aí, só não deixa o dislike aí, gente, senão eu vou ficar triste. Vou fazer agora e eu vou ficar triste. Ó, coloquei um pouquinho mais de azul, tá? Cadê o óculos? De novo. Então, meu óculos tá quebrado, gente. Vou ficar um bom tempo aqui sem ele, tá? Ó, já mandamos fazer outro. Olha que bonito que fica. Ó. E aí, Leandro Nunes, como você está? Como é, Val? Foi o quê? Val, você e a câmera nem tá chique. Nem tá chique. Ó, Leandro. Meu Deus. Vou colocar aqui na minha manga, tá? Pessoal, ó, vou colocar aqui na manga. Ui! Se não tiver desastre, não é eu, né? Nós vamos utilizar duas cores, tá? Mas essa ficou bem suave. Olha que bonita que fica. Ai, gente, eu tô doidinha pra decoração de hoje. Vai ser linda. Deixa eu tirar isso daqui, senão eu vou acabar sujando mais que azul. Vamos lá, tá? Colocar aqui na manga. Ô, Léo. Rosemary, você pode estar amando suas lives, Samira. Como é? Amo suas lives. Ó, gente, que coisa boa, né? Ó, Léo. Não esquece de entrar no grupo VIP, hein? Canal. Léo, você não quer hoje ficar aí ajudando a Val com o celular, não? Você fica com uma, Val fica com uma outra. Você tá me dando um nervoso você hoje aqui em cima de mim, que é essa câmera. Oxe, que ideia. Não entendi, né, Sam? Não tiro essa da onde? É. Né, minha gente? Bota pra trabalhar, Samira. Tá bom, patrão. Biu-se a Vieira. Sam, aqui em casa todos amam só você e Léo. Fico triste quando alguém te irrita. Tá, eu preciso de muita coisa pra me irritar, né, minha gente? Eu que o diga. É, não é preciso não, né? É, Léo, a galera tá sentindo falta de você. Fica aqui hoje com a gente, vai? Oxe, eu tô aqui. Léo tá mudo hoje? É, tá vendo, Léo? Tô aqui. Fica com a gente hoje, Léo. Não, não, eu termino. Vou terminar meu serviço. Então tá. Chama. Ó, vou começar alisando aqui, tá, gente? Olha que bonito essa cor que ficou. Val, tá dando pra ver bem aí? Tá. Indonésia, meu sonho é fazer um curso com você. Olha só, começa a orar aí que Deus realiza sonhos, hein? Ó. Olha que bonito, gente. Bem rapidinho. Agora a gente vai dar uma... Cor linda. É, gente, é muito bonito. Adoro você aqui em Portugal. Ó, gente, a galera de Portugal, um beijo pros nossos alunos, pros nossos seguidores aí de Portugal. A gente ama vocês, né? Léo, cadê você? A galera de Portugal tá sempre com a gente. Eu tô falando pra ele, pra poder ele ficar aqui hoje, mas ele não entendeu ainda. Ele é teimoso demais. Ó. Eu não tô aqui? Não, você não tá aqui. Tô dizendo que as lives é muito divertidas. Ó. A gente vai continuar alisando aqui. Não é, ó. Oi. Que cor é essa do Chantifeste? Aqui a gente fez azul, tá? Com corante verde. Utilizamos dois corantes, duas cores, pra poder a gente chegar nessa finalidade aqui, tá? Não é mono em nada. Ele tá doido pra poder pegar esse celular. O pessoal fica tudo... Cadê o Léo? Cadê o Léo? Depois do seu certificado, eu fiquei ousada. Ó, é só isso. Olha que ousada. Ó. Dispensei a válvula. É. Ah, a válvula dispensou tudo até lá. Tá vendo tudo? Ela vai só dar gaitada no fundo, que agora eu vou começar, Zé Maria. Leandro, você se comporta. Tá vendo? Eu tava quietinho. Boa noite, querida. Eu quero tanto fazer meus bolos espatulados, mas não consigo. Ó, mas é bem facinho, tá? É só, Leandro, assim, não deixar a mão muito pesada, né? Porque às vezes a gente tem a sensação de que se a gente apertar mais, vai alisar mais. Na realidade, não é. Tá? Então, assim, o ideal é não deixar a mão muito pesada. Deixar a mão um pouco leve mesmo. E vem alisando, alisando, que dá super certo. É, a dica que eu dou uma analogia bem simples e prática. E a gente já sabe qual é? Que tem uma memória afetiva. É você lembrar de quando você conheceu o seu love. Ai, meu Deus. Que o alisado era bem suave. Entendeu? Ó, Leandro. Ó, essa espátula aqui. Porque se for lembrar na época de casado, pô, não tem bolo que segure isso, meu. Compartilha, que se chegar em dois mil eu faço um sorteio, vim. Eita, que ousado. Olha. Se chegar em duas mil pessoas eu vou sortear um negócio. Eita. Então você vai compartilhar agora, viu? Ah, Leandro, eu gosto do compartilhamento por amor. Nada. Agora é na base do interesse. Na base da vantagem. É, né? Ô, Leandro, agora aqui, tá? A gente vai colocar no meu saco, sem o bico, eu vou colocar o branco, tá? Elissandra Mello, obrigado por compartilhar. A Edna Silva também compartilhou. Galera tá mandando ver, né? Garotinha Edna Silva não tá não mandando ver, não. Tá não? Não. Então tá. Tá não, hein? Jane Cardoso. Eita, que esse saco é aquele saco pequenininho que me dá nos nervos, ó. É nessa hora que eu me rito, tá vendo? Esse saco é aquele que enche o saco. Não, esse enche mesmo. O Thales Gael disse, quanto dia é pra montar o bolo? Eu acho que ele tá falando a montagem do bolo. Quantos dias pra montar um bolo, é isso? É, mas assim, Leandro, geralmente depende, né? Porque às vezes, geralmente a gente quando é um bolo grande, decorado, a gente geralmente começa numa quinta pra entregar num sábado. Depende também do bolo que ele tá falando aí. E se você quer participar de uma comunidade que você vai ficar por dentro de tudo, vai aprender muitas dicas e muito mais. E o melhor, estamos preparando um conteúdo de gestão do teu negócio, ou seja, você vai aprender a controlar o teu negócio no início, meio e fim. Já pensou você entrar na confeitaria e saber fazer bolos lindos, maravilhosos e acima de tudo, saber precificar, saber quanto cobrar, saber quanto você está ganhando? Só tem direito a esses conteúdos exclusivos, Samira. Quem faz parte do Grupo VIP? É o Grupo VIP maravilhoso, gente. Se você saiu do Grupo VIP e quer voltar, pode voltar tranquilamente. Basta clicar aí nesse link que tá fixado, você que está no Facebook e o Instagram manda um direct. É, a gente vai disponibilizar o link na bio do Instagram amanhã, tá? A impressão é minha ou esse chantilly tá poroso? Então não tá aqui. Não, eu acho que ele tá com um pouquinho de porinho, mas não tá poroso não. Poroso ele tava quando... É, ontem, né? Acho que foi ontem. Não tá não, poroso. Não, não tá não, gente. Ó, ó. Deixa eu passar a espátula. Ó. Acho que deve ser impressão que sua mesmo. Agora, foi quando? Foi antes de ontem. Eu acho que eu deixei ele passar do ponto e aí a gente voltou o ponto nele ao vivo, né? Eu tinha deixado ele passar do ponto, passou na realidade sem eu querer, né? E aí a gente veio e deixei pra consertar ele ao vivo. Regina Silva Garotinha compartilhou, Sueli Cardoso. Compartilha, gente. Bora lá bater a meta de duas mil pessoas. Metinha pequena. Gordice da Leide compartilhou. Meta pequena, aí saiu muito ousado. Pequena, pequena. Janaína Oliveira. E aí, passou a espátula? Nas brechinhas, vai preenchendo. É, já tá me dando um nervoso. Samira, a altura desse bolo é exagerado ou tem cliente que pede esse tamanho de bolo? Acredita que tem cliente que pede? É, geralmente eu faço quando... É, geralmente eu faço um bolo com 12, com 15, com 18 e com 20 de altura. Tem cliente que pede mesmo. País e Melo disse, já estou bloqueada. Eita, meu Deus do céu. O pessoal bloqueia, né, Leandro? É. Ó, agora a gente vai voltar aqui a alisar, tá? É, o pessoal tem alguns grupos que bloqueia mesmo, povo. Samira tá sem óculos, pessoal. A gente tá providenciando aí um óculos pra ela. É. Hoje a gente foi lá encomendar o óculos pra mim. Vai dando um desconto aí, tá, minha gente? Eu não enxergo direito sem óculos, não. Eu não enxergo quase nada, tá? Você colocou palito nele? Não, o bolo tá sem estrutura. Isso aí é até porque é um bolo de isopor. É porque é um bolo de isopor. É um bolo fake. Léo, diz a Samira que com os vídeos delas tá me ajudando muito, viu? Muito mesmo, Juliana. Olha, que coisa boa, né, Léo? É. A gente fica muito feliz, viu, Ju? Vocês vão ver, eu um pouquinho mais calada aqui, mais concentrada. Porque, gente, eu não consigo enxergar direito sem óculos, tá? Eu uso óculos há mais de 10 anos. No Instagram é arroba Samira Nunes Cake. E aí, antes de ontem, a Aurinha quebrou meu óculos. Mas hoje a gente já foi lá mandar fazer um óculos novo, tá? Só que vai ficar pronto só no final do mês. Diga aí, até lá. Quando eu monto o bolo com recheio e vou confeitar, ele tá solado. Meu sonho é aprender a fazer melhor. Ai, gente, então é só você aprender aí a fazer a massa da Sam, gente. A minha massa tradicional é maravilhosa. Tem mudado a vida de muita gente. Então é super facinho. Eu tenho certeza que não vai mais falar o teu bolo se tu fizer a minha massa. E seguir todo o passo a passo que tem aí no canal do YouTube. Ó, Leandro, passei a espátula aqui, ó. Após a live, vai lá, Samira Nunes no YouTube tem muita receita. Lá você vai encontrar receita de recheio, de decoração. Vai aprender montagem? Não, né, Samira? Não. Vai aprender muita coisa boa. Ganache com água. É, bem legal, gente. Tem muitas técnicas legais no canal do YouTube. Ô, Léo, aqui em cima, ó, a gente vai começar tirando essas rebarbas, tá? Pra alisar. Você vê que se ele tivesse, se o chantilly tiver poroso, a gente não consegue deixar lisinho em cima, ó. Fala, Leonilda, compartilhadora, disse que não falei o teu nome. Olha aí. Olha que legal, Leandro. Ó, passa a espátula. Ó. Olha que legal, tá vendo? Então ele alisa bem direitinho, tá vendo? Vai dando um desconto aí, hein, gente? Boa noite, Samira. Oi, sou de Rondônia, Porto Velho. Eu gostaria que você mandasse a receita do bolo de vidro. Ah, vê se ela tá no nosso grupo VIP, que aí a gente pode reencaminhar amanhã. Léo, por favor, lê meu comentário. Minha mãe muito quente. Minha mão é muito quente. Hum. O que devo fazer? Colocar pouco chantilly na manga. Eu ia brincar com ela, mas não vou não. É, não, você não sabe se ela vai ser acostumada com você. Se ela for novada aí, ela vai espantar. Ó, você pode utilizar pouco chantilly na manga. Porque o que acontece? Às vezes a gente tem a mão muito quente e aí a gente dona um monte de chantilly na manga, tá? E aí a gente, quanto mais tempo a gente demora com esse chantilly na manga, mais ele vai começar a ficar molengo. Ele vai começar a perder estabilidade. Então, o ideal é que você utilize pouco chantilly na manga. O que é molengo? Flor do mamulengo. Ah, Léo, eu ia falar com ele. Para com isso, Samira. Menor de 18 anos. Ó, vou limpar a minha base, que é melhor que eu faço, tá? Detesto limpar a base. E eu sei que você também detesta. Essa é a hora que eu nem respiro, tá? Ainda mais sem óculos. Aí é que eu não respiro mesmo. Deixa eu passar aqui. Vou ativar aqui os comentários da galerinha do Instagram. Galerinha do Instagram e de Facebook. Já está confirmado, viu? Vamos ter a terceira, Samira? Terceira Masterclass. Terceira Masterclass. A gente vai estar divulgando nos próximos dias as datas. E quem vai participar da Masterclass é aqueles que estiverem no VIP e vai receber as receitinhas. Ah, tá. As nossas Masterclass, geralmente, elas são abertas. Isso. Só que assim, a gente disponibiliza, por exemplo, nossos e-books gratuitos, as receitas, tudo só realmente dentro do nosso grupo público. Usar chantilly com esse calor no Rio de Janeiro, dá uma dica, Samira. O chantifeste. Se você usar o chantifeste, você não vai ter dor de cabeça, não. O chantifeste, independente de tal calor ou não, se você bater ele direitinho no ponto, você é fio, temperatura adequada, pode ter certeza que você não vai ter dor de cabeça, não. Ó, deixa eu dar uma limpadinha aqui, tá? Pra gente poder continuar. Deixa eu botar isso pra lá. E agora a gente vai começar a atingir as outras cores, porque esse bolo vai ficar bem lindo, tá? Lindo top! Aproveitando a oportunidade, não esquece. Manda essa live pra alguém que tá precisando. Eu tenho certeza que alguém aí que você conhece, marca o nome da pessoa aqui embaixo nos comentários e compartilha no perfil da pessoa. Manda nos grupos de WhatsApp. Porque com certeza alguém vai receber essa live e vai mudar de vida. Eu só tenho esse amarelo, Blau? Se eu só tiver esse amarelo, eu vou cortar ele já já e tacar o dedo aqui dentro dele. Esse tá no bico do urubu, né? Esse tá bem pouquinho, Leandro mesmo. Vou deixar ele aqui de cabeça pra baixo. E como você faz em casa, ó? Mas é que tu não faz isso. Eu até corto e passo a espátula dentro, só não passo o dedo quando eu vou fazer, se for fazer o burro, porque ele vai azedar, tá? Passa o dedo, não. Ó, mas dá vontade de passar o dedo. O que fazer para o bolo do chantilly não rachar? Se você deixar ele muito tempo na geladeira, geralmente acontece isso, né? Mas aí você hidrata bem o chantilly, tá? O chantillyinho. E o chantilly fecha, geralmente, Leandro, a gente consegue deixar ele assim, dentro da geladeira e ele não racha. Se liga nas dicas. Tem não, né, vó? Samira, me diz uma dica pro meu bolo. Não acredito que eu tô sem barante amarelo. Agora é dia 18. Qual o tema? Ela quer uma dica do tema do bolo dela. Vai verão. Tamo no verão. Verão, ó, Leandro, já deu a dica pra você. Faz um sol quente, bem quente, um desenho do sol quente. Vai dar chuva. É, o tema tropical, né? É, tropicaliente. É. Ó, Leandro. Ó, aqui eu vou colocar o vote. Pode ser qualquer marca que tiver aí, ó. E por trás tem amarelo. Marrom. Ó. Aí, Leandro, aqui nesse marrom eu vou colocar um pouquinho de vermelho. Samira, qual o ponto? Qual o ponto ideal do chantifeste? Depois que bate minutos, depois começa a desmanchar. Como é? Ela diz que tá batendo e começa a desmanchar. É, porque ela tá deixando muito tempo, então tá esquentando na batedeira e aí ele tá começando a ficar mole mesmo. Porque se bate, não sai nem do globo, ó. É, ele não sai, fica no ponto como se fosse suspiro, ele fica bem no ponto assim, bem, ó, como esse aqui, que não cai do globo. Um abraço pra galera de Pernambuco, Samira. Galera de Pernambuco tá aí ligada, né, gente? A galera de Pernambuco sempre, sempre tá aí ligadinha, nos assistindo. Gema. O Gema, adoro Gema. Ó, adoro Gema. Qual a marca dos corantes? Geralmente eu uso corantes da Arfolo, gente. Arfolo. É. O melhor. É, gente, é o melhor mesmo. Deixa eu só... Vou colocar bem mais corante aqui que eu quero que fique bem... Como ele tá bem duro, ó, aí tá ruim de descer, tá? E eu não tenho paciência de ficar apertando pra ele vazar aqui. Escuta aí, bom som, acordei, estou vendo, olha, ao vivo. Finalmente. Olha, tá vendo ao vivo. Só não vendo a reprise. Vendo aqui da França. Olha só, sempre vem a reprise, né? E hoje tá podendo assistir ao vivo, que coisa boa. Já são 1,41, Bissu. Nossa. É Bissu, Bissu? Nossa. Deve ser beijo, né? 1,41, hein, Leandro? Deu mil livre. Tá, esse aqui, deixa eu virar aqui dentro. Olha a torneira ali, viu? Ah, é, a torneira. Gente, vocês já tem um palpite aí do que é que vai rolar? O que é que vai rolar aqui? Vocês já tem um pitaco? Léo, minha filha Sofia mandou uma pergunta. Quando ela vai fazer uma live pra criança, ela disse que tia Sam é a inspiração dela. Ai, gente, que linda. Ó, Leandro, a Sofia quer uma live pra criança, então a gente tem que fazer uma live pra criança. Tá? A live corujinha. Ô, Sofia, obrigada pelo carinho, viu? Um beijo da tia Sam. Não é live de criança, a Sam ira vai se vestir de bita. É, tem que ser a bala lá no fundo, né? Tá ouvindo, né? Tá no padrão. É, tá bom. Eu vou sentar aí na frente agora, tá, Leandro? É, aproveitar enquanto eu não tô vestida de bita, tá? Quem concorda diz eu. Ah, tá bom, tudo bem. E a minha fantasia vai ser... É, Samira? É. E a minha fantasia vai ser... Hulk. Hulk maguello! Não, vai ser do Batman também. O Batman não é mago? Mas ele bota a cueca por cima das calças. Ó, Leandro, vamos lá, tá? Pro que interessa. Samira, como eu faço o cachepó do Harry Potter? Agora tu não sabe nem quem é o Harry Potter. É. É. Sabe não. Ela não sabe. É, é verdade. Vou aproveitar que aqui tem um buraquinho. O Harry Potter é aquele bichinho que faz magia. O que usa óculos. Tem uma varinha. É, eu realmente não sei o que é o Harry Potter. É. Ó, Leandro, é, eu não sei, eu não sei te dizer. Se eu fosse falar, se eu fosse falar bolo de cuscui, bolo de inhame, esse bolo assim, a gente faz na hora, né? O Harry Potter. Bolo do Bita. Ai, meu Deus do céu, esse Leandro não é, esse Leandro é terrível. Ô, gente, aqui eu peguei uma tampinha, tá, de... E uns trocinhos que eu tenho ali que eu boto colinha de CMC e tô só fazendo umas marcações aqui, tá? Tão dizendo que a avó tá feliz hoje. É, minha gente, essa avó só vive assim, né? A avó é menina namoradeira. É. É, é, é. Tá, fiz umas marcações, tá, Leandro? Só pra poder ter uma noção de onde eu vou e aqui eu vou utilizar o bico... Adivinha o que é que vai sair. O bico folha 68, tá, gente? Ó. Folha 68. É, galera que tá no Facebook, continua compartilhando a live que ainda dá tempo. Deixa eu vir logo aqui nesse cantinho aqui que tá com... Legal ver a Samira de Bita. É, tá bom, né? Você, né, que vai se vestir de Bita. Ó, quando a pessoa não... Leandro manda abraço para o povo do Rio de Janeiro. Pô, braço gostoso, apertado para o povo do Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa. É isso, Samirinha? É isso aí. É isso aí. O nosso maior público, Samira. Nas redes sociais é do Rio de Janeiro. Galerinha sensacional. Depois é São Paulo, Salvador, Maceió, Recife e Aracaju. Ah, tá bem, agora todo mundo sabe o que é girassol. Ai, Léo. Vocês são bênçãos, Sam, Léo. Eu sou de Campanário, Minas Gerais. Galera de Minas. Gente, não tem uma moça que faz... Nos girassóis do seu cabelo... Cara, Samira. Dos seus cabelos... Faz teu nome! Se eu for fazer meu nome cantando, eu tô ferrada. Ó, mostra aqui, Leandro, bem de pertinho. Pessoal do Facebook, tá? Ainda dá tempo de vocês compartilharem a live, que vocês hoje estão devagar demais, hein? Tô fazendo igual a Leandro, tá devagar demais. Soluí do Maranhão, a terra quente, boa. Deixa eu pegar aqui uma... Não, não é Soluí que é quente, não. É Terezinha. Terezinha, né? Ó, a gente posiciona o bico, tá? Ó, aperta, depois... Para e puxa. Um, dois, três! Uh! Que bonito isso! Demorou, mas... Meu Deus do céu! Já tava perdendo a esperança de chegar aí mil pessoas, pelo amor de Deus! Ó, agora entre uma e outra, a gente vai colocando mais uma, tá? Aqui é muita calma nessa hora, tá, gente? Não dá pra correr, não. O girassol tem uma simbologia muito bonita, viu? É, eu gosto, gente. Eu gosto. Se vocês quiserem me presentear com o girassol, eu gosto. Olha que bonito, Leandro, olha. Um abraço pra Pernambuco, galera de Joinville. Salvador, terra boa! Salvador, meu rei! Eita, que saudade de Salvador, minha gente. Meu Deus do céu! Silvana de Ceará, Regina de São Paulo. Pedindo a Deus pra essa pandemia passar logo, né, Léo? Todos os estados do Brasil, presente aqui com a gente. Isso é muito bom. Que bico foi esse, amigo? Esse é o bico folha 68, gente. Fica lindo, né? Folha 68. Eu fico tentando aqui fazer com que, ó, Leandro consiga pegar. Ó. Deixa eu ver. Vou fazer mais dois aqui, tá, Leandro? E aí a gente vai pra cima. Ó. A gente posiciona, aperta, para e puxa. Posiciona, aperta, para e puxa. Posiciona, aperta, para e puxa. Ó. Leandro, você hoje não deu gaitada, né? Não, eu dei sim. Foi? Assista a live depois. Assista a live depois. Tu acha que eu vou assistir eu depois? Já Botão do Gararap, Irecê. Irecê é na Bahia. Pereira de Santana. Alagoinhas. Samira, ensina o bolo Tsunami. Eu já fiz aqui e, inclusive, tem no meu canal do YouTube. Léo, posso ir fazer um pouquinho mais rápido agora que eu já mostrei? Já era a hora, meu amor. Então tá. Samira, sem óculos você fez isso? Imagina com óculos. Mas eu tô com a cara bem em cima do bolo, tá? Porque o Leandro não tá botando aí pra vocês verem, né? Eu tô com a cara aqui em cima do bolo. É muito ruim pra mim, assim, eu não consigo, até pra assistir, eu não consigo. Hoje, assim que eu acordei, como ontem eu fiquei o dia todo sem óculos, então, hoje, quando eu acordei, o Leandro teve que colocar colírio nos meus olhos, que estavam muito vermelhos e queimando demais. E é uma técnica muito especial botar colírio nos olhos dele. Eu me levanto, fica em pé e peço pra ele olhar pra mim. Ah! 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 E aí O link do Grupo VIP está aí, né, Léo? O link do Grupo VIP está fixado aí no Facebook. Clica, vai para lá que confirmadíssimo. Terceira Masterclass, Decorando com Samira. Lá na Masterclass, você além de assistir as aulas, vai receber o livrinho com as receitas, o material, tudo certinho. Apenas para aqueles que estão no Grupo VIP. Quem está no Grupo VIP, Samira, já estão automaticamente inscritos, não é isso? É, vão receber já, só que assim, né? E vão ficar sabendo, Leandro, o nome especial da Masterclass esse ano. É... Olha, aqui em cima, deixa eu fazer, deixa eu ficar em pé. Ó, acho que aqui em cima vai ficar melhor do pessoal ver, tá? Um oi para a Lídia na atividade. Ó. Sam, você poderia ensinar uma decoração da mini vermelha com preto? Será terminar a decoração do aniversário da minha filha do mês que vem. Hum... Isso é uma boa pedida, hein, Léo? Léo, responde, esse corante é dar colo, ele amarga? É dar colo. É dar colo. Ó, e amargar... Todos vão amargar, né, Samira? Dependendo da cor que você vai fazer, tem marcas que vai amargar menos, outras mais. Mas assim, gente, sempre vai mudar, tá? Não adianta eu dizer pra você assim, olha, se você for fazer o preto no seu bolo, você pode utilizar o corante X que ele não vai amargar, não é por aí, tá? Eu acho que é igual o café, se você botar leite, né, muda, né? É, eu não tomo café. Então muda a composição, mas a gente utiliza sempre a colo, os melhores. Eu sempre utilizo os corantes da colo, porque pra mim são os melhores corantes mesmo, tá? Independente de ser parceiro ou não, eu sempre usei. Quem participa das minhas aulas presenciais, nos nossos cursos online, também sabe disso. Eu sempre utilizei, então assim, pra mim são os melhores mesmo. Samira, esse bico tem diferença pro 3 e pro 2? Tem. Ó, deixa eu fazer, porque aqui eu tô fazendo bem pequenininho, tá? Mas eu vou fazer, deixa eu finalizar aqui que eu vou mostrar pra vocês. Ele tem, tem bastante diferença. Ó, mostra aqui, Leandro. Ó, eu posso pegar aqui, apertar, ó. E fazer diferente, tá vendo? Ó. Ó. Tá dando pra pegar, Leandro? Ó. As folhinhas ficam diferentes, tá vendo? Só que eu não quero fazer assim, eu tô fazendo elas normais. Ficou um pouquinho troncho, né, essa? Aquela hora em que eu tô tentando. Corre pro grupo VIP! Agora o 352 também dá super certo, tá? Pra fazer o girassol ficar lindo. A gente já fez vários, vários videozinhos aqui, utilizando o 352. Esse aqui, gente, é o 68. Pode fazer com folha 65? Pode, pode fazer também. Pode fazer com 65 também. Tá bem. Boa, volta, pega pra mim ali, por favor, pelas miçanguinhas amarelinhas. Minha borboleta amarela também, que não pode faltar. Ó. Aí aqui, Leandro, olha que bonito que fica, gente. Olha. Olha que lindo. Aí agora, Leandro, aqui, a gente vai fazer... Eu vou utilizar o bico perlé, tá? O perlé número 3. Deixa eu só fechar esse aqui, que ele vai ficar aparecendo na hora que eu ponho encerrado. Sabe o que é legal, Leandro? A gente fica recebendo nos nossos directs, né? As fotos do pessoal que estão fazendo. É. Samira, precisa ser um bolo alto pra fazer essa decoração? Não, não, não. Não precisa, não. Você pode fazer um bolo mais baixo mesmo. Não tem problema, não. Você pode utilizar um bolo de 10 centímetros, por exemplo. Quando a gente utiliza o bolo mais alto, a gente consegue fazer bem mais, Leandro. Bem mais girassóis. Esse prato giratório é uma balharina. A gente vendia na loja, só que tá em falta. Ó, esse é o bico perlé número 3, tá, Leandro? Tá na gavetinha de treco. Esse é o bico perlé número 3, tá, Leandro? Perlé número 3. Isso. O girassol é muito lindo. Ah, é um tema bacana, Leandro, também, pra moça que tava pedindo uma... É, pra tema tropical, né? Verão, tropical. É, verão. É um tema que fica muito bonito. Não fica pesado, fica bem suave. E a gente vai dar uns toques aqui que vai ficar bem bacana. Qual o tamanho desse bolo? Esse bolo tem 15 por 18. Samira, não podia usar o bico chuveiro? Até poderia, mas o bico perlé, ele fica mais bonito. Isso. Acho que não é bom. Olha, Leandro. Olha que bonito que fica. Vamos vir pra cima aqui, Léo. Ó. Perlé. É. Esse é o perlé número 3. Aí o pessoal pode ficar assim, Leandro. Ah, eu tô iniciando. Você imagina pro iniciante, Leandro. Super facinho fazer um modelinho desse, ó. Alguém que tá iniciando com apenas dois bicos, dá pra fazer um trabalho bem legal. Dá pra trabalhar com chuveirinho também, viu? Oi? Tão perguntando se dá pra trabalhar com chuveirinho. Dá. É, só que com o bico perlé fica mais bonito. Fica mais uniforme. Alessandra tá querendo um bolo com estêncil. A gente já tá ensinando o nosso curso, ó, galera, a utilizar o estêncil. O ponto do Chantifest. A gente tem live lá no canal do YouTube. Depois que finalizar a live, você vai lá. Samira Nunes no YouTube, que tem várias lives. Acho que todas, praticamente todas as lives que a gente mexe com chantilly. São todas lá. São todas lá com o Chantifest. E aí tem uma, que eu acho que era a Masterclass passada, que a gente faz todo o processo do batimento. A gente fez recente também aqui, Leandro. Quem quer entrar no grupo VIP? Você que está no Facebook, o link tá fixado aqui, ó. Tá vendo aí esse? Um pinozinho azul, a Ateliê Samira Nunes, um pinozinho azul. É só clicar nesse link abaixo e correr pro abraço, né? Olha, Leandro, que bonito que fica. Sam, faz uma decoração no bolo quadrado. É porque no bolo quadrado, geralmente a gente ensina nas nossas aulas. Aí tem algumas coisas, Leandro, que geralmente quando a gente ensina nas aulas, aí eu não trago elas pra rede aberta. Mas a gente vai pensar nessa possibilidade. Gente, eu não encontrei o meu aplicador de pérolas. A avó até procurou ali e não achou. Então eu vou jogar aqui algumas pra poder eu não acertar, Leandro, com a pontinha do dedo, tá? Ó. Pra quem perdeu o aplicador de pérolas assim como eu, rapidinho, ó. Vem jogando aqui. Essas pérolas são pérolas comestíveis, tá? Ó, você vê, eu tô certo, então assim, ó, ó, onde eu deixei um faltando, Leandro? Tá vendo? Eu avisei. Tu avisa o nada, menino. Eu fico dizendo pra tu me mostrar. Que tipo de batedeira você indica? Olha, aqui no ateliê eu tenho kitnete e tenho árvore. A hoste também é boa. Hoste, kitnete e árvore. É, a hoste também é boa, cara. Ó. Só por dia aqui, tá, gente? Porque a gente não achou o nosso aplicador de pérolas. A Val procurou ali, eu não achou. Samir, estou desistindo da confeitaria o povo onde eu moro, que é o bolo de graça. Ah, se eu fosse desistir por conta disso, eu não tava aqui hoje, não. Mas eu vou te dizer, eu já passei muito por isso e eu te entendo. Eu sei o quanto que é difícil. Mas eu te diria pra que você não desistisse do seu sonho, não. Talvez, esse percalço, essa dificuldade que você tá encontrando, seja o próximo passo que você vai dar, é o passo pro crescimento financeiro. É, você tem que, você tem que, se você for pensar, Leandro, eu já passei muito por isso, tá? Muito, 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 muito. Meu Deus do céu, muito, Leandro. Então, assim, a gente precisa, a gente precisa acreditar no nosso sonho. Se a gente desistir de sonhar, a gente vai morrer, né? Então, assim, eu poderia não estar aqui hoje com vocês. Eu sei que é difícil, eu sei que é muito complicado, mas a gente não pode desistir dos nossos sonhos. A filca é muito boa, o pessoal tá dizendo aqui. É, pronto, a filca é boa também. O pessoal tá dizendo, então é. É. Meu bolo de girassol não pode ficar sem minhas borboletas. Quem não tá, quem não está no Facebook assistindo, manda um direct pedindo o link que a gente manda e envia pra você. Olha, gente, que bonitinho que ficou, ó. Você pode, você pode deixar, você pode deixar as borboletas ou você pode tirar as borboletas também, tá? Hora do print, print, mas antes do print. Hora do print, eu já tô a me seguir, então tá assim, ó. Vamos dar os avisos. Vale a mim, Christian. Grupo VIP. É, Leandro, pra quem tá no nosso Facebook é facinho, tá? É só clicar no link que tá fixado nos comentários e correr pra lá. Quem tá no nosso Instagram, manda um direct que a gente vai atualizar todos até amanhã. E amanhã à noite o link vai estar disponível na bio de vocês, tá? A gente vai estar falando em breve pra vocês a data da nossa Masterclass, tá? E o nome também da nossa Masterclass, a gente vai estar passando as informações pra vocês. Lembrando que quem tá nos nossos grupos VIPs, gente, recebe os nossos e-books gratuitos, as receitas, reprises das aulas, dicas e links com as nossas aulas maravilhosas que a gente disponibiliza no nosso canal, tá? A gente tava de férias em dezembro, mas todos os dias a gente tava mandando conteúdo. Voltamos de férias e estamos continuando com os conteúdos. Quem tá de fora do grupo VIP, Leandro, tá perdendo muita coisa. E não esquece, após a live, agora, daqui a pouco... Leandro vai postar o bolo aqui. O bolo, você vai lá e vai comentar, dizer o que você achou da live do bolo. Vira mais... Assim? Mais. Assim? Aí. Um, dois, três... Tá, tem que fazer graça pra eu vir. Eu só faço graça pra cantar aquela música. Não, tá bom assim. Um, dois, três... Tá bom. Ai, gente, se vocês soubessem o quanto que é difícil pra mim aqui, vocês não tem noção. Ai, meu pai eterno. Gente, obrigada aí, tá? Até amanhã. Amanhã, Leandro, vai ter live maravilhoso? Amanhã vai ter uma live falando de Deus. É... É isso aí. Até amanhã. Até amanhã, gente. Até amanhã, gente.